A gente vai encerrar aqui o... Da continuidade com o evento, tem outros poetas, outros músicos, vão se manifestar aqui. Mas nós vamos aqui falar o seguinte, queria agradecer a galera que fez o evento acontecer, que fez as coisas acontecerem. E aqui, o Gilberto Aná, com uma salva de palmas, que o show é agora. Sou Jorge Ramud, que também é um palco de cenário, sou o Tony. Sou nosso amigo, sou o Quiro de Paulo, que contribuiu bastante para o CD, que várias noites ali gravando os instrumentos, faixa a paciência. Agradecer ao Rafael do Oliveira, da MW3 Studio, que deu a sua oportunidade de fazer esse acontecimento. O Felipe Muto, que está filmando a gente com o Mascarado. Agora pro mundo sábio, Felipe. O Abiduzino, que está nos fotografando. O Adarinho, ó o Neto, representante do Música e Rola. Olha o cabelo. Ele cortou o cabelo? Não. Mas aqui é o seguinte, ó. Agora aqui pra gente encerrar essa viagem aqui, ó. Toda essa loucura? Nós vamos aqui chamar um amigo nosso do mundo extrafísico, aqui, ó. É. Ele mandou essa letra através de uma amiga nossa chamada Silvana Garcia. É uma letra psicografada. E agora aqui nós vamos querer uma salva de palmas para o incrível, o invisível, o senhor Luan de Carvalho. Por favor! O senhor Luan de Carvalho nos concebeu essa parceria e o músico é essa letra dele. Ela chama Somos Invisíveis. Eu não tô vendo nada, meu. Eu acredito na democracia de almas boas e aos olhos físicos são insanais. Eu acredito na sanidade de uma sociedade invisível atuante que busca pra verdade da subidade uma estrada rolande da subidade uma estrada rolande e aos olhos físicos e aos olhos físicos são insanais. Eu acredito no mal, mas acredito mais ainda no bem. O teu mal permanece banal enquanto vem rola de e aos olhos físicos a paz eu aprendo na conquista do espírito que entre as ondas magnéticas Se conectam, se completam com o núcleo e o ato mundo Eu acredito que o núcleo é realidade E que no ato está guardada a legitimidade Do ser espiritual Da eclesia vital Que rola viola do lar Nós somos invisíveis Mais atuantes Somos dotados da força gigante Que o ser universal depositou em nós E hoje eu estou tão feliz Porque definitivamente Contarei a seu raiz Eu acredito na conquista do espírito Que entre as zonas magnéticas Se conectam, se completam Como o núcleo e o ato mundo Muito obrigado, galera Esse foi pensamento que cruza o tempo Valeu todo mundo que veio Todo mundo que bateu palma Eu acredito na conquista do espírito Que entre as zonas magnéticas Se conectam, se completam Como o núcleo e o ato mundo que o núcleo e o ato mundo A gente só fez só dois ensaios Com essas músicas Músicas novas Então é isso aí Quem sabe se vira nos 30, né? Certo? Certo Vamos se levantar aqui Seu Jorge aqui Seu Kinder Obrigado E viva a música que rola E a re-evolução E a re-evolução E a re-evolução E a re-evolução